Aproveitando que nós estamos falando de escorpião, eu quero falar de uma sugestão que uma espectadora mandou, que é a combinação leão e escorpião, que também é uma combinação muito interessante, porque eu acho que nessa relação o escorpiano faz o mesmo papel. Porque eu entendo que o escorpiano nas relações ele fica nesse lugar, ele fica nesse lugar de suporte, de base, que se precisar ele machucar você, ele vai machucar você, claro, não fisicamente, nós estamos falando disso, mas talvez como uma lição, uma palavra que em um primeiro momento pode não parecer tão agradável, mas que com certeza vai te fazer evoluir. O Plutão no escorpião ele é isso, ele é o renascimento, ele é a mutação. Em um relacionamento nós acabamos mudando por diversas vezes e eu sinto que o escorpiano em uma relação ele auxilia para que a gente evolua durante a relação. Os escorpianos eles não são só a parte sexual fervorosa, eles também são a evolução. Mas falando de leão no caso dessa combinação, o leonino é o próprio sol, nós já falamos disso. Talvez o leão nessa relação seja a parte social, seja a parte que aparece, a parte que conversa, a parte que chama para roda, a parte que brinca, que sorri, que chama para sair, que diverte, que tem aquele gosto para filmes, aquele gosto para músicas, aquele que reúne a família e os amigos. A hora de conversar também ouve, porque o escorpiano ele tem um lugar de não saber falar muito. Quando fala, deságua, é algo que vem muito forte. E o leonino ele tem um poder muito forte nas mãos, que é o poder de segurar tudo isso. É o leão, né? É uma combinação também muito interessante. Mas é isso, gente. Essas foram as nossas combinações para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem aí para os casais que vocês conhecem, que são compostos por taurinos e escorpianos, ou leoninos e escorpianos. É bem legal fazer essas análises. E se vocês quiserem que eu aí faça alguma combinação, mandem aí para o estúdio, ou mandem para mim no meu Instagram, que é arroba franciscojúnior. Vai ser muito legal conversar sobre as combinações com vocês, beleza? Um super beijo para vocês e um abraço para o pessoal do estúdio. Semana que vem eu estou de volta com os biscoitinhos da sorte para o mês de agosto. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!